Revisão rápida de MRU, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante e aceleração não existe Fórmulas, distância D igual a V vezes T, dada em metros Velocidade V, D sobre T, em metros por segundo Tempo T igual a D sobre V, em segundos Equação horária, S igual a 0 mais V vezes T, no sistema internacional Como é que eu lembro dessas fórmulas? Com o triângulo mágico, Deus vê tudo, olha só Se Deus vê tudo, distância, velocidade vezes tempo, estão na mesma posição Velocidade, tapa ela, distância sobre tempo E tempo, tapa o tempo, distância sobre velocidade Se inscreve no canal! 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 Se inscreve no canal!